Rádio FACME, FACME Pesou uma tonelada, não tem sabor de mar Pode ser discreta, inquilina da dor Morada predileta, na calada ela vem refém da vingança Me manda o desespero, rival da esperança Pode ser casal da por, vermes imundanas e o espinho da flor O rural que você ama, amante do drama, vem pra minha cama Por que? Sem me perguntar, me fez sofrer E o que me julguei forte, e o que me senti Serei de fraco quando outras delas vir Se o barato é louco, o processo é lento no momento Deixa eu caminhar pro vento, o que adianta ser durão E o coração ser vulnerável, o vento não Ele é suave, mas é frio e implacável Borrou a letra triste do poeta Correu pro rosto o pardo do profeta Pé me sai da reta, a lágrima de um homem vai cair Esse é o seu melhor pra eternidade Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Sem você eu não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade De todas as suas luzes De desejo como ao ar Mais que tudo És manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza dos cheques árabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo Duelo com todas as cores Pra enfrentar amores gris E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo Duelo com todas as cores Pra enfrentar amores gris Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro O pensamento lá em você Eu sem você eu não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Mesmo por toda a riqueza dos cheques árabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo Duelo com todas as cores Pra enfrentar amores gris E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo Duelo com todas as cores Pra enfrentar amores gris E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E tudo nascerá mais belo, verde, vazio, azul, com amarelo, elo, com todas as cores pra enfrentar amores gris. E tudo nascerá mais belo, verde, vazio, azul, com amarelo, elo, com todas as cores pra enfrentar amores gris. E tudo nascerá mais belo, verde, vazio, azul, com amarelo, elo, 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 elo. E-e-e-e-e, música sem parar.